Muito bem, aqui fala Stronga diretamente da grande cidade proibida na China, olha que impressionante, lindo esse templo, vamos mostrar essa cidade um pouquinho pra vocês, o que que é, está aqui na China. Olha a riqueza de detalhes, é impressionante aqui, já andei aproximadamente uns 20, 30 minutos dentro dessa cidade, que era a cidade do imperador, é absolutamente incrível, vamos mostrar só aquele templo ali, deixa eu dar uma aproximada, estou bem longe, andei pra caramba, olha a riqueza de detalhes. Tentura, escadas, escadas, vamos ver esse ângulo. É um 360. E aqui estou eu, mais uma vez. Vamos subir, pra mostrar lá em cima, o que que a gente tem aqui. Impressionante tudo isso, é impressionante. Olha o tamanho do museu, tudo muito grande. Teto, detalhe. Riqueza de detalhes, é impressionante. Riqueza de detalhes, é impressionante. Do outro lado, uma outra praça. Riqueza de detalhes, é impressionante. Vamos ver. Vem comigo, que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que lindo. Tudo aqui na China. Uh. Sol ali. Criancinha vestida de panda. É um panda. É um panda. É um panda. E aí é você? O meu Deus! Que coincidência! Eu não vi você em anos! Parece que agora eu sou famosa em todo o mundo. Eu sou em todo o planeta. É um prazer ver você aqui em Beijing, China. Sim, porque o mundo não é suficiente. Você pode estar em todo o lugar. Isso é incrível. Então, cuidado! Eu te conheço! Saudade! Tchau! Parece que eu já estou famosa, as pessoas já me conhecem aqui já. E o mental case? Oh, meu Deus! Então é isso, diretamente. Da cidade proibida aqui. Na China, vamos correr um pouquinho. Ele vai correr. Porque você me... F***! 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 Não! Bora ensina isso. O rio, lindo e puro, como você pode perceber, está troca. Da idade da cobre. Ó, acorde de nil lave! Olha aí, acorde de bike. Olha aí que. O f*** é deólio. Vamos ver por causa do frio que está fazendo aqui, se entram os hormônios de gelo, uau, o que dá pra ver? A gente ainda está vendendo em coins e tudo isso. A gente está fazendo isso. Sim. Então, se você trazer um ar de água fora, você vai ficar frio quando seu coração não se abriu. Se eu derrubar seu coração... Então, vamos só dizer boa. Eu posso sentir meu pierre! Mariel, eu não posso ficar com meus lichs. Vamos para o hospital. Eu preciso de sentar. Eu preciso de sentar. Ok, eu estou de sentar. Ok, eu estou de sentar de boa noite em China, com meu amigo que me encontrou aqui, é uma coincidência. É uma coincidência. Em China? É uma coincidência. Então... Stronger? Stronger? Agora, você pode ver quem eu sou. Ok, agora vocês podem ver quem eu sou. Isso é Kenny Campbell, Hot Kenny. Você pode ler o Hot Kenny aqui? Isso é Hot Kenny. Stronger e Hot Kenny, aqui de China. Do you know? Do you know what? The world is not enough. do you know? Abeando de马. Abreu.